Nosso bonde tá passando e as novinhas perde a linha Nosso bonde tá passando e as novinhas perde a linha Nosso bonde tá passando e as novinhas perde a linha Nosso bonde tá passando e as novinhas perde a linha Nosso bonde tá passando e as novinhas perde a linha Nosso bonde tá passando e as novinhas perde a linha